Eu estou me recuperando aqui da batalha contra o Parasauro, que aliás eu consegui derrotar, ele tá lá do outro lado. Aí eu vim aqui pro outro lado porque, tipo, aqui pra ilhinha no caso, porque eu escutei o Gigalotossauro. Então, tipo, até ele me alcançar, ele vai ter que atravessar aqui. Eu só vou me recuperar um pouquinho. O Gigalotossauro tá pra lá, ó. Ih, lá tá ele, ó. Já dá pra ver. Sabia, bem que eu escutei ele vindo. Tava cada vez mais próximo, no caso, dos grunitos. Ali tá ele, ó. Será que ele me viu? Ele deve ter escutado na hora da batalha contra o Parasauro, eu dei uns gritos e o Parasauro também. Ali ele, ó. Ih, tá vindo, velho. Ó o bicho vindo, moleque. Tem alguns diabos ceratops do outro lado ali, estão se alimentando e tomando água. Deixar eles ali, os coitados. Ficaram meio que... Ô, tá me ameaçando o Gigalot. Que que é isso, rapaz? Calma, relaxa. É preciso saber se controlar. Bom, se ele ir pra cima da minha carcaça, eu vou ter que defender, não vai ter muito o que fazer. Não vou deixar pra ele, até porque eu tô com fome, olha só. Ai, galera. É, ele tá indo ali, ó. Olha só, vou ter que ir pra cima dele. Os diabos tão lá de boa, não tô nem aí. Ih, rapaz, não, 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 não. Não, não, não. Minha carcaça, não. Minha carcaça, não. O bom é que eu consegui me recuperar um pouquinho. Acho que dá pra lutar com ele. Vamos pro outro lado ali, ó, pra defendê-la. Você está me desafiando, é? Ó, tá se aproximando. Ele vai querer pegar mesmo. Faltou dar uma ameaça nele. Ih, tá vindo, ó. Sai. Carcaça é minha, não pense nisso. Não pense nisso. Ah, não. Toma, mordi. Mordi. Beleza, tô com dois sacramentos. Ih, rapaz. Ah, não. Ah, dobrou errado, amigo. Dobrou errado. Volta aqui. Ah, ele tá fazendo correr atrás dele. Opa, não vou cair nessa, não. Estrategia. Ah, mordi. Já era. Mordi. Vou derrubar. Sai pra lá, bicho. Sai daqui. Ó, gritou socorro. Saiu fora. Beleza. Ih, eu tô com dois sacramentos. Mas tudo bem. Minha tela tá de boa. Tô bastante ferido aqui. Parece, mas não. Tô recém tela 1, até. Olha, tô lá do outro lado, ó. Tá fugindo agora. Ele apanhou, né? Ele sabe que aqui é... É, espinossauro monstruoso. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. E os diabos lá, de boa. Comendo, tomando água. Nada aconteceu. Ó, o Giga lá indo embora. Isso aí, Giga. Vai embora. Não volte mais aqui. Ó, já tô com um desagramento, ó. Foi rápido até. É que ele não me acertou muito as mordidas também. Ele deu umas giradas erradas ali, ó. Que quase custou a vida dele. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixei viver até. Deixei viver. Uou. Uou, eu só... Vai em paz, Giga. Só espero que tu não volte. Os diabos tão atravessando lá pro outro lado. É, se aqueles diabos ficarem por aqui, até vai ser bom. Porque quando acabar a carcaça do para, eu posso ir pra cima deles. Sei lá. De repente, né? Agora eu vou atravessar pro outro lado. Ó. Ó o Giga gritando. Ih, rapaz. Isso, pode gritar. Tá, os diabos tão indo lá pro outro lado. Eu vou me alimentar aqui da carcaça do parasauro. E já ir pro meio da ilha. Porque vai saber o que pode vir de novo. Sei lá. Um outro Giga. Ou até tirar no Saru Rex. Podia vir um espino fêmea. Aí a gente podia fazer um Ninha. Quem sabe. Ih, peraí. Pronto. Tô 100%. Vamos ali pro meio da ilha. Eu sei que eu tô sangrando. E o sangramento do Giga é tenso. Mas eu tenho aqui que me esconder. Nossa senhora. Nossa, foi pra tela 3. Deixa eu... Eu tava tela 1, fui pra tela 3, né? Que isso. Mas eu tô muito ferido. Tá, vou ficar se recuperando aqui. Aí já era. Fica deitadão. Me observando. Os olhos bem atentos. Eu já consegui me curar aqui do sangramento. Agora eu acho que tem mais de 1 Giga no Otossauro. Porque eu tô escutando muito grito. Ou é 2, ou é 3, ou é um super grupo. Não me diga. Aqueles grupos que derrubam um Portossauro, sabe? Tipo, um 6, 7. Ó. Tão ouvindo? É muito escrito, sério. Não pode ser só de 1 Giga. Daquele lá que eu lutei. Ih, rapaz. Tão vendo que eu tô ferrado. Vamos se alimentar o mais rápido possível. Deixar aqui 100%. Porque, sei lá, né? Vai que ele volta com um super grupo. Ó. Ih, já vai acabar. Ih, rapaz. Quase acabou a carcaça. Quase. Se tivesse acabado, eu já teria ido embora. Que ir embora o quê? Tô zoando. Eu ia ficar aqui pra lutar. Defender o território. Pó vim, Giga. Vem tu e mais 10. Pó vim. Você não é tão bom assim. Vamos ficar aqui na minha ilhinha. Isso aqui é a minha safe agora. Vou deitar e recuperar. Eles tão pra lá, pelo menos. Os gritos tão vindo de lá. Vou ficar até o olho aqui. Ih, rapaz. A carcaça aqui do parasauro sumiu. E eu ainda tô machucado. E tô escutando agora, muito mais perto, o grito dos gigas. Tão vindo? Tão bem aqui colado. De certeza. Olha o para, velho. Tem um para colado. Ih, rapaz. Vou pegar o para ali. Opa. Tô de boa aí, para. Ih, é 2 gigas. Olha lá o outro giga vindo, ó. Eu sabia que ele ia trazer mais um. Ih, rapaz. Tô indo pro meio da minha ilha aqui. Tô de boa. Tô tranquilo. Ó, tá bem machucado ainda. Ele não se recuperou. Olha, ó. Tá ferido. Qual é que é, rapaz? Quer lutar? Vem aqui, então. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem vocês dois. Ih, tão vindo mesmo, velho. Tão vindo mesmo. Ou não. Ah, não. Não tô vindo. Sim, ali, ó. Ah, eu falei que ia defender meu território, mas eu ainda tô machucado, velho. Não dá pra lutar contra eles. Ó, o outro vindo aqui. Tô me cercando. O que que foi, cara? O que que foi? Quer lutar? Vou dar uma mordida naquele giga e sair correndo, se liga. Ó, o outro aqui, ó. Ó. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, já era. Mordi. Ah, ele me acertou. Aí, outro giga vindo. Corre, corre, corre. Vai pra dentro da água. Aí. Ô, não, o que é isso? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E a vontade de chorar é inevitável. Todo mundo realizando seus sonhos. É daqui pra pior mesmo. Não, socorro. Tomei mordida. Morde, morde, morde. Vai. Vou derrubar esse aqui pelo menos. Ah, que isso? Não pegou impulso. Corre. Não. Ah, velho. Três sangramento agora. O outro acho que vai falecer. Faleceu. Caraca, palavra mágica, hein? Por isso que ele não me perseguiu, porque ele tá quase morrendo. Que que foi? Fica aí com o teu. Tá, eu vou correr pra cá, pro meio do mato agora. Pelo menos eu consegui derrotar um. Vou fugir. Será que o cara tava sem estamina? Por isso que ele não me perseguiu. Porque daí ele ia tomar dano na água, né? Sei lá. Tá, ele deitou lá, ó. Pelo que eu tô vendo. E eu vou ter que deitar aqui. Ficar bem escondido. Nossa, quase que eles me derrotaram. Quase. Glória. Eu não devia ter ido pra cima. Eu devia ter fugido. Mas, né? Tentei defender meu território. Mas tudo bem. É. E agora eu tô com todo esse sangramento. Indo pra tela 4, mas ainda não. Tô tranquilo. Ó, o Giga gritou lá, ó. Tá sem o seu companheiro, amigão. Isso que dá tentar invadir o território de espino. Se bem que eu quase fui pro Beleléu, né? É verdade. Alguns momentos depois... O Giga tá deitado lá ainda, tá dando uns gritos. Eu acho que ele tomou várias mordidas minhas. Talvez, porque tá, parece que recuperando. Não sei. Sei lá, né? Eu, pelo menos, já tô recuperado do sangramento. Vamos deixar esse território pra ele. Não tem muito o que fazer agora. Ele deve... Ó, tô vendo o sangramento embaixo dele. Tão vendo? Realmente, ele se feriu. Deve ser por isso que ele não perseguiu aquela hora na água. Glória! Enfim, vamos embora então. Vamos deixar pra ele tomar um outro lugar. Eu acho que tem algumas ilhinhas pra cá. Não tenho certeza. Tô vendo uma aqui. Ali, ó. A pior que tem mesmo. Aliás, foi daqui que os Vigas vieram. Aqui que era o território deles, no caso. Bom, enfim. Vamos seguir aqui. Tentar tomar um outro lugar. Eu tô bem ferido, então eu vou ter que me recuperar. Pelo menos, uma grande maioria. Porque vai que aparece outro tipo de... De apex, no caso, né? E aí eu ter que lutar ou ele tentar me caçar. Então eu já tenho que estar preparado. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu ver. Será que eu vou pra aquela ilha? Eu vou pro meio do mato aqui. Eu não sei. Vou ficar mais ou menos por aqui, então. Bora dar uma subida. Ali, ó. Aqui tá bom. Bem entre as árvores. Pronto. Vamos ficar por aqui agora. Ficar recuperando, né? De boa. E aí depois a gente toma água. E procura alguns avaceratops, orodromeus, pra caçar. Ficar vivendo meio nômade agora. No dia seguinte. Olha só o que tá passando aqui, ó. O anquilosauro. E aí, Anki. Beleza? Tranquilo? Vou dar um grunhido pra ele aqui de amizade. Bom, como vocês podem ver, eu já estou completamente recuperado. Eu também já tomei água ali. Já cacei pelo menos um psitaco pra recuperar um pouquinho que faltava. Aquele giganotossauro eu não escutei mais nada dele. Ele deve tá lá ainda, mas sei lá. Olha o Anki indo embora. Olha o Anki. Pra ação, vou dar um grito, ó. Dei um grito pra ele. Foi embora. Vazou o menino. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Eu vou ficar por aqui mesmo. Talvez habitar aquela ilha ali. Ou até retornar pro meu antigo habitat. Pra ver se o Giga tá lá ainda, não sei. Espero que ele não esteja. Mas muito é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho